Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira, 22 de março. O presidente Michel Temer visitou ontem à noite o Centro Integrado de Comando e Controle do Rio, o quartel-general da Intervenção Federal na Segurança Pública. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com a repórter Cleide Lopes, que tem os detalhes. Bom dia, Cleide. É isso mesmo, Carol. Na noite desta quarta-feira, o presidente Michel Temer se reuniu com o interventor do Rio de Janeiro, o general Braga Neto, o governador do Estado e ministros no Centro Integrado de Comando e Controle. No término do encontro, o presidente disse que foi uma reunião produtiva e que ouviu relatos de atividades sociais em cursos, como os cerca de 13 mil atendimentos sociais que foram feitos na Vila Kennedy. E o presidente afirmou que isso vai continuar durante a intervenção. Ele lembrou que não basta combater a criminalidade, é preciso também praticar gestos de natureza social. No final da reunião, o presidente Temer anunciou a liberação de um bilhão de reais para a área de segurança pública do Rio de Janeiro, que já completa 35 dias de intervenção. E vamos agora ouvir a fala do presidente. As necessidades ficam em torno de um bilhão de reais, que nós já estamos destinando muito proximamente, nesses dois, três dias, nós estaremos já definindo a alocação desses recursos para a intervenção federal. Portanto, entendemos que foi uma reunião muito produtiva, as pessoas estão dedicadas a esta tarefa. Vocês sabem que tudo começou como uma espécie de laboratório na Vila Kennedy, não é? Para que depois possa ampliar-se para toda a cidade, todo o estado do Rio de Janeiro. Portanto, nós resolvemos enfrentar este tema aqui no Rio de Janeiro, mediante a intervenção cooperativa que nós fizemos com o governador Pesão, mas também vocês sabem que nós estamos enfrentando esta questão em todo o Brasil, na medida em que criamos o Ministério da Segurança Pública e nomeamos o ministro Raul Junho para esta tarefa, que a ela se dedica com muita intensidade. Para finalizar, eu quero dizer que nós estamos atendendo a uma das principais preocupações hoje de todo o povo brasileiro. A segurança pública ocupa o primeiro lugar nas preocupações daqueles que vivem no nosso país. Por isso que nós estamos dedicando, entre tantas atenções especiais, uma atenção especialíssima para o tema da segurança pública. Investimentos, queda de barreiras às exportações e a recuperação da economia brasileira foram alguns dos assuntos discutidos na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social nesta quarta-feira. Os Estados Unidos vão iniciar uma negociação com o Brasil em relação à sobretaxa imposta pelo governo americano às importações de aço e alumínio. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Estou vendo agora uma declaração feita pela Casa Branca de que o Brasil é um dos países com quem começarão as negociações visando a eventual exceções às tarifas sobre importação de aço e alumínio. As novas tarifas, mensagem da Casa Branca, não se aplicarão enquanto estivermos conversando sobre o tema. Este é um tema sensível ao Brasil. Das 15 milhões de toneladas de aço exportadas pelo país no ano passado, 35% foram para o mercado norte-americano, o que gerou mais de 2 bilhões e meio de dólares. Para além desta questão específica, o presidente Michel Temer fez um balanço do governo na área econômica. Inflação e juros baixos foram citados pelo presidente Michel Temer, além da responsabilidade fiscal, como a lei que criou um teto para os gastos públicos. Quando iniciamos o governo, a economia encolhia fortemente. O desemprego galopava. E as políticas públicas, em razão disso, estavam seriamente ameaçadas. Sequer o tamanho do déficit público era conhecido. A partir daí também estabelecemos o chamado teto dos gastos públicos, na convicção, na certeza, na afirmação mais trivial de que só devemos gastar aquilo que se arrecada. O ministro da Fazenda foi na mesma linha e citou dados da recuperação econômica do país. Os investimentos em máquinas e equipamentos aumentaram 24% na comparação do segundo semestre em relação ao primeiro semestre do ano passado. E o consumo das famílias de bens duráveis, como veículos, por exemplo, subiu 17,6% no mesmo período. Nós temos aí uma demonstração da confiança de empresários e de famílias. E também um indicador importante de que não estamos num crescimento de ciclo curto. Aquilo, falando aqui uma linguagem um pouco mais, digamos, comunicativa, é aquilo que se chama muitas vezes do voo de pato, presidente, a economia que decola e volta. Não, nós estamos agora vivendo um ciclo mais longo de crescimento devido ao fato de que isso está sendo sustentado por aumento de investimentos e aumento de consumo de duráveis e principalmente por ganho de produtividade. O Comitê de Política Monetária, Copom, decidiu reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto percentual. Agora, a taxa fica em 6,5% ao ano. De acordo com Copom, a decisão foi tomada com base em um conjunto dos indicadores de atividade econômica que mostra a recuperação consistente da economia brasileira. E hoje é dia mundial da água e aqui em Brasília continua o oitavo Fórum Mundial que trata desse bem fundamental para a nossa sobrevivência. O pavilhão do Fórum é uma oportunidade para empresas e governo mostrarem ideias e iniciativas sobre a sustentabilidade e o uso racional desses recursos hídricos. A usina hidrelétrica Itaipu está nesse pavilhão e trouxe uma ideia que tem dado certo, o programa Cultivando Água Boa. O repórter Pablo Mundim conta pra gente. Para falar dessa iniciativa, eu converso com a gerente de divisão de educação ambiental da Itaipu, Leila Alberton. Boa tarde, Leila. Obrigado por participar aqui conosco na TVNBR. Explica o que é esse projeto Cultivando Água Boa. O programa Cultivando Água Boa é um programa composto por várias ações. Essas ações têm como fundo a sustentabilidade, mas ela se preocupa muito com as questões socioambientais. Então, dentre essas ações, nós temos programas de recuperação de bacias hidrográficas, temos de gestão de resíduos e a educação ambiental como mote principal. Itaipu foi reconhecida com o prêmio da ONU de empresa que tem melhor política de gestão de recursos hídricos. Como isso é possível? Isso é possível principalmente porque a empresa tem na sua missão esse compromisso, porque a gestão pública, a comunidade do entorno da usina tem uma responsabilidade que é compartilhada com todo o setor público e privado e com as comunidades. E também é possível porque há uma vontade de tornar o ambiente, o espaço melhor, um compromisso com o desenvolvimento sustentável da região. O objetivo de trazer esse projeto ao maior fórum sobre águas do mundo? É nós podermos socializar e mostrar para as demais empresas, seja pública ou privada, para todas as instituições, que é possível fazer mudanças, que a água é um bem comum e que quando a responsabilidade é compartilhada, nós conseguimos sim melhorar a qualidade de vida e do ambiente e do território, principalmente a água, que é um bem insubstituível. Obrigado, Leila, pela entrevista. Um bom evento para você. Lembrando que o evento é de graça e vai até o dia 23 de março. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho